Além de Smart CDs, o bruxo tá no controle Seu beijo, só você que tem Volta o bebê, volta o neném Como for você, não vai sem ninguém Eu tô com saudade Daquela sacaquinha do neném Volta o bebê, volta o bebê Volta o bebê, volta o neném Eu tô com saudade Daquela sacaquinha do neném Volta o bebê, volta o neném Se não for você, não vai sem ninguém Só você, meu coração querer Já não me curtas, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu beijo, só você que tem Volta o bebê, volta o neném Se não for você, não vai sem ninguém Eu tô com saudade Daquela sacaquinha do neném Volta o bebê, volta o neném Se não for você, não vai sem ninguém Eu tô com saudade Daquela sacaquinha do neném Volta o bebê, volta o neném Volta o bebê, volta o neném Volta o bebê, volta o neném Eu tô com saudade Daquela sacaquinha do neném Volta o bebê, volta o neném Se não for você, não vai sem ninguém Volta o bebê, volta o bebê, volta o neném Legenda Adriana Zanotto